Ah, mas qual que é o visto mais fácil que eu tirar pra ir, pra ir morar aí? Oliver aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. Você não está no canal errado, você está no canal do Nehru. E eu só peguei a câmera pra fazer essa piadinha, tá ligado? E aí, Nehru, o que você achou da minha terra, mano? Cara, muito frio. Tô congelando. Tô congelando. Isso porque a gente está no meio do inverno e não parece inverno, né? Fala sério, né? Esse inverno aqui não... Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da vibe. Tá ficando verde a grama já. Pois é, aqui é onde eu guardo os meus cavalos. A gente está na fazenda do Oliver. A gente está aqui na minha fazendinha, como vocês podem ver. Eu trouxe o Nehru aí pra conhecer. Mostra a sua casa. Eu mostrei a sua casa no outro vídeo. Hã? Mostrei a sua casa no outro vídeo. Mostra lá a casa pra eles. Lá em cima, onde vocês estão vendo... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Lá em cima, onde vocês estão vendo, é a minha casa. E eu trouxe ele aqui no meu quintal. Que é onde eu jogo bola, coisa e tal. Você gostou, né, Nehru? Não, né? Lógico, não. O cara vivia lá na Zéle. Agora tem um império aqui nos Estados Unidos. A gente estava andando aqui. A gente estava se conhecendo, né? E vocês sempre me perguntam, hein? Qual que é a melhor maneira de morar nos Estados Unidos, né? Essa pergunta eu recebo toda hora também. Toda hora? Nossa, a galera pergunta demais, velho. Tipo assim, como que eu posso ir? Como que você fez? Qual que é o seu trabalho? Pode crer. Tudo. Tudo as pessoas se imaginando na possibilidade de... Viver aqui. De viver aqui, né? Assim como a gente vive, né? Sim. Essa pergunta é difícil de responder, cara. Eu falo pra galera assim, mano, como eu vou te responder se eu nem te conheço? Eu não sei quantas pessoas tem na sua família. Não sabe o background da pessoa. Eu não sei o que você estudou, cara. Eu não sei o que você quer da sua vida. Você quer aqui vir estudar? Você quer vir aqui trabalhar? Você quer vir aqui, de repente, investir? Você é empreendedor? Você tem grana? Você não tem? Essa pergunta, galera, é impossível de responder. Não existe... Uma coisa que eu acho que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é... Não existe fórmula mágica de morar nos Estados Unidos. Existem formas legais de você vir pra cá, entendeu? Tipo assim, tem um cara que... Ah, mas qual que é o visto mais fácil pra eu tirar pra ir morar aí? Cara... Tudo são difíceis, tudo são difíceis. Se você vem pra cá pra passear, é um rolo do caramba. Eu tenho uma empresa que trabalha com agências de viagem, a gente tira visto de turismo. Pra um monte de gente que vem pra cá passear, a gente também trabalha com visto de estudante. Todos eles são muito difíceis, cara. Às vezes você manda lá, as agências mandam pra gente pessoas que têm... Cara, perfil de passeio, perfil de gente que tem grana, que realmente vai vir aqui passear. E o agente consular nega. Aí você fala assim, o que que acontece, cara? O que que acontece? O cara fez tudo certo na cabeça dele, né? Mas tem um fator que ninguém leva em consideração. Exatamente. Então assim, não existe a melhor maneira. Pô, às vezes você tem o seu visto de turismo. Qual que é a maneira mais fácil? A maneira mais fácil, sem dúvida nenhuma, é você vir com o seu visto de turismo. Mas essa maneira é a melhor? Não sei, porque você só pode ficar com ele seis meses aqui dentro dos Estados Unidos, né? Tipo, então... Eu não sei se é a melhor maneira pra você. É impossível. Se você quer montar um projeto pra emigrar pros Estados Unidos, melhor maneira, conheça os caminhos legais, descubra as possibilidades através de visto de trabalho, através de visto, de repente, começando como um visto de estudante, como eu falo lá no guia. Pra quem não conhece, eu tenho um guia chamado Guia América pra Brasileiros. E eu já ajudei, assim, centenas de pessoas que já estão morando aqui nos Estados Unidos. E, cara, o que a galera gosta bastante? Da opção de você começar como estudante nos Estados Unidos e construir a sua trilha para o Green Card. Então, é você começar aqui com um curso de inglês, se tornar fluente, ir pra uma faculdade, estudar. Sem dúvida nem se tornar fluente pra ir pra uma faculdade, mas indo pra um college aqui, fazendo uma graduação, você ganha direito a fazer em alguns cursos. O que eles chamam de OPT, que é um estágio aqui que o cara consegue fazer. E, enfim, depois ir pra uma empresa trabalhar por um tempo. Cara, esse estágio pode gerar um visto de trabalho. Mas o cara tá disposto a fazer isso durante 4, 5 anos? Não sei. É uma possibilidade, né? Agora, tipo assim, né? Você vai ter a garra, né? É difícil, cara. Tipo assim, eu fiz... Você fez faculdade no Brasil. Eu também fiz faculdade no Brasil. E, assim, não é fácil essa rotina de você trabalhar, estudar. Então, é impossível a gente falar, né? Impossível, bicho. É impossível. Eu acho que nem um advogado, Neuru, o cara consegue responder essa pergunta. Qual a melhor maneira de eu ir pros Estados Unidos? Porque nem todo advogado, ele é especialista em todos os vistos. Ele é especialista, às vezes, em, sei lá, cara, pedido de asilo. Ou ele é especialista em divórcio. Tem advogado aqui de migração que trabalha com divórcio. Também você fala assim, what the fuck? Tem cara que é especialista em vício de habilidades. Tem muita gente, ó. Tem vários inscritos meus que estão em processo de green car porque o cara falou comigo. E eu citei pra ele assim, cara, você conhece o EB2, N e W? O cara falou, pô, não conheço, o que que é isso? Dá uma olhadinha aqui no guia. Aí ele assistiu a aula do guia, procurou um advogado e falou, Oliver, obrigado, velho. Esse aqui funcionou pra mim. Eu tô em processo já de vício de trabalho. O cara já tá trabalhando aqui legalmente. Legalmente, né? Então assim, cara, é difícil. Quem tem que decidir o melhor caminho pra você, além de você mesmo, eu acho que é um profissional. Mas também não adianta você ir em qualquer profissional sem saber quais são as possibilidades. Então, o que que eu falaria pra você? Desculpa primeiro quais são as possibilidades. Se enxergue em uma delas, vê qual que se encaixa melhor pro seu perfil. Procure um advogado especialista naquela sua possibilidade e ele vai poder te dar o caminho. Acho que é isso, cara. Não tem como o cara... É, não tem, tipo... Tem milagre, né? É impossível, não tem fórmula mágica, né? Tipo, as pessoas querem sempre o atalho, mas não tem atalho, gente. Não tem, cara. Tipo assim, você tem que... Igual ele falou, você tem que escolher o caminho, vai se adequa a você e ir atrás, né? Não tem segredo. Sem dúvida, cara. Tipo assim, tem uns que, no final das contas, entende que o caminho melhor pra eles é o México, cara. Será que é assim? É fácil? Não é fácil, você pode morrer. Você pode morrer, cara. Uma cobra pode te picar, viu? Você vai ter que atravessar um rio. Vai correr risco de vida, vai correr risco de ser preso. Não tem caminho fácil, cara. O cara que vem com o vício de turismo e fica aqui também não é fácil. A vida de ninguém nos Estados Unidos é fácil, a verdade é essa. Então, amigão, se você tá achando que sua vida nos Estados Unidos vai ser fácil, pode esquecer. Pode esquecer. Você tá vindo pro lugar errado, cara. É isso, né, cara? Eu acho que é isso, né? Respondendo essa pergunta aí, né, que todo mundo faz. Não tem fórmula mágica, não, velho. Você vai ter que dar seus pulos aí, nego. É, parem de mandar mensagem. Qual a melhor maneira de morar nos Estados Unidos? Como é que nós não somos as pessoas certas pra resolver essa pergunta? Exato, a gente só tem a nossa percepção daqui, né? Sim, exatamente. Outra que você tem que saber quais são os melhores caminhos pra você, cara. Enfim, eu acho que você pode fazer isso assistindo bons vídeos. O Neru tem um conteúdo muito bom. Cara, eu admiro muito o seu conteúdo de verdade. Eu acho que o seu conteúdo é muito bom. Você tem buscado estudar aquilo que você fala. Você tem buscado não trazer informação ali sem noção, né? E, enfim, eu acho que, cara, assista vídeos de pessoas que têm interesse em estudar aquilo que estão falando. Confira o site da imigração. Vocês podem olhar muitas coisas que estão no site da imigração. Se você não quer perder muito tempo estudando, tem o meu guia. Tá aqui no link na descrição do vídeo do Neru também. De repente pode te dar uma noção maior. O Oliver, ele pega informação de todos os sites da imigração e ele mastiga pra você ali, ó. Tudo em português. E ele deixa os links lá pra você verificar também, né? Porque não é só ele falar, de repente, ele tá falando merda e você não sabe. Então ele deixa lá pra você confirmar a merda. Exatamente. Exatamente. Se for merda, tá no site da imigração. A culpa é do Trump, não é mesmo? Mas não é apenas isso, cara. Fala de planejamento também, dicas de como você não se ferrar. Você é um que se ferrou com a política. Nossa, e como? Como? O que você teria feito de diferente, bicho? Nossa, eu tinha feito tudo diferente. O Neru falou pra mim que ele falou que depois que ele leu o guia, ele faria algumas coisas diferentes. Eu fiquei meio orgulhoso, tá ligado? Pô, mas de verdade eu faria mesmo. Caraca, o youtuber falou isso pra mim, cara. Mas enfim, eu acho que é isso, galera. Procurem se estudar, cara. Não tem como você chegar a lugar nenhum sem conhecimento e sem correr atrás de aprender aquilo que você tá querendo. Aprender, né? Sim, é. Não queira as coisas mastigadas, pessoal. Porque dificilmente vai ter. Quer dizer, até tem, mas tem que pagar. Entendeu? É igual o guia. Não é de graça. Você tem que pagar. Se você quer tudo ali, absorver todas as 12 horas de conteúdo lá, dos mais de 40 vídeos que eu fiz, você tem que pagar, velho. Se você não quer pagar, tudo bem, não tem problema, mas estude, se aplique. Pega o site da imigração, destrincha ele, velho. Lê, faz a tradução no Google. Se vira, cara. Se vira, nossos pulos. Você não é quadrado. Então é isso, respondendo a pergunta sem resposta, tá bom? Clickbait total. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? O canal do Oliver vai estar na descrição também. O Instagram dele tá aparecendo aqui. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu vou embora, porque tá muito frio aqui. Não aguento, velho. Não aguento esse frio. Cara, é muito legal ver um outro youtuber fazer a finalização do vídeo. Então é isso, gente. Te vejo no próximo vídeo, tá bom? Valeu, galera. Tchau. Tchau.